Lição 3 O soberano domínio de Jesus Cristo sobre toda a sociedade e toda a nação 19 Poderias recitar o segundo artigo do credo? Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, e no credo da missa é dito Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, Deus de Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria e fez-se homem por nós 20 Há uma relação especial entre a Santíssima Humanidade de Jesus Cristo e a ordem social estabelecida no mundo? Sem dúvida O homem foi criado de tal modo que é feito para a sociedade Por causa de sua natureza e por causa de suas condições de existência está chamado para viver em sociedade Jesus se fez homem para conduzir o homem à sua beatitude eterna O Divino Redentor deve ter, portanto, uma influência efetiva sobre todas as condições que orientam o homem em função do seu fim Mas o homem, sendo feito para a sociedade, é necessário que tenda ao seu fim Esta não pode ser o fim supremo Só pode ser um meio Para ser meio, é necessário que ela seja santificada e santificante Isto só se obtém pela Santa Humanidade de Cristo e em Cristo Portanto, é evidente que deve existir uma relação especial entre a Santa Humanidade de Cristo e a ordem social estabelecida no mundo 21 Mas por que falais especialmente de Jesus Cristo? Não é porventura a Deus? Tudo o que está dito de Deus não lhe é aplicável? Certamente Tudo o que se diz de Deus pode se aplicar ao Verbo Eterno, feito homem por nós Jesus Cristo é Deus Portanto, toda a sociedade depende dele com uma dependência soberana e absoluta Todavia, é necessário lembrar que em Jesus Cristo apenas há uma pessoa e duas naturezas A pessoa do Verbo, a natureza divina e a natureza humana A pessoa do Verbo assumiu e se uniu hipostaticamente à natureza humana Desta maneira, a natureza humana de Cristo apenas subsiste no Verbo Reveste em Jesus Cristo condições todas especiais 22 Quais são as condições especiais atribuídas à natureza humana de Jesus Cristo Em razão da dignidade que lhe confere a união hipostática? As ações de Cristo são teândricas Esta consequência resulta do fato de que os atos são atribuídos à pessoa Como em Jesus Cristo apenas há uma pessoa e não duas Todos os atos da natureza humana de Jesus Cristo são imputados à pessoa divina 23 Mas Jesus Cristo não é ao mesmo tempo Redentor? Jesus Cristo é Redentor Redimiu o gênero humano pela sua natureza humana Nesta natureza, Ele é mediador entre a trindade e o homem Para entender os poderes especiais e a missão de que está carregado Jesus Cristo, o homem Não devemos perder de vista as condições feitas ao Divino Mestre Por causa da sua qualidade de homem mediador É verdadeiramente homem É verdadeiramente Deus Enquanto Deus não depende de ninguém Não tem nada a receber de ninguém E tudo depende dele Enquanto homem, Ele tem a receber tudo de Deus Tal como as criaturas, mas em condições especiais Lição 4 Condições e sentido preciso da realeza de Jesus Cristo 24 Qual é a condição fundamental da realeza social de Jesus Cristo? Esta condição consiste na vontade formal da Santíssima Trindade De conceder a Jesus Cristo, o homem, um verdadeiro e absoluto poder real Não se trata dos direitos do Verbo de Deus que são infinitos Mas dos direitos e dos poderes que Deus dá à Santa Humanidade assumida pelo Verbo 25 Deus fez-nos conhecer porventura a sua Santa Vontade neste assunto? Sem dúvida Na encíclica Quas-Primas O Papa Pio XI fornece duas provas indicando a vontade divina acerca deste assunto 26 Seria possível que expusesses as duas provas fornecidas pelo Papa? Eis como Pio XI expôs a primeira prova Fundamento sobre que pousa esta dignidade e poder de Nosso Senhor Define-o exatamente São Cirilo de Alexandria Quando escreve Numa palavra, possui o domínio de todas as criaturas Não pelo ter arrebatado com violência Senão em virtude de sua essência e natureza Esse poder demanda daquela admirável união que os teólogos chamam de hipostática Portanto, não só merece Cristo que os anjos e homens o adorem como seu Deus Senão que também devem os homens e anjos Prestar-lhe submissa obediência como a homem E assim, só em força desta união A Cristo cabe o mais absoluto poder sobre todas as criaturas Posto que durante sua vida mortal Renunciasse ao exercício deste domínio Eis o pensamento do Papa A união hipostática da natureza humana A pessoa do verbo Confere à natureza humana assumida em Jesus Cristo Uma dignidade transcendental Esta deve comportar uma dignidade bem diferente daquela que está revestida Uma natureza humana Não seria admissível nem aceitável Que se pudesse colocar ao lado da natureza humana Assumida pelo verbo Uma dignidade que em direito Se possa reclamar uma superioridade Seja o que for Sobre o Cristo homem Não seria admissível que um príncipe Que uma câmara legislativa Se possa declarar efetivamente e juridicamente superior àquele Deus Aquele que Deus revestiu da sua prerrogativa transcendental da união hipostática Tal é o primeiro e essencial fundamento do poder real atribuído a Jesus Cristo 27. Exponha o segundo fundamento doutrinal da verdade ensinada por Pio XI Pio XI continua assim Mas haverá igualmente pensamento Mais suave do que refletir que Cristo é nosso Rei Não só por direito de natureza Mas também a título de Redentor Lembrem-se os homens esquecidos De quanto custamos a nosso Salvador Não fostes resgatados a preço de coisas perecíveis Prata e ouro Mas com o sangue precioso de Cristo Como de cordeiro sem mancha nem defeito Já não nos pertencemos Pois que deu Cristo por nós Tão valioso resgate Até nossos corpos são membros de Cristo E eis ainda a resposta do Papa Toda criatura pertence a Deus O homem estava perdido pelo pecado Não tinha nada com o que se redimir Jesus Cristo, verbo divino feito homem Encarregou-se de pagar a dívida com o seu sangue divino Em recompensa, a Santíssima Trindade Deu-lhe todo o gênero humano e todas as criaturas E sucedeu especialmente a Jesus Cristo O privilégio de constituir Um mesmo corpo e uma mesma coisa Com todos os homens que a ele se unissem pela graça 28 Revelou Jesus Cristo Os designios da Santíssima Trindade Acerca do seu poder real Jesus Cristo Com uma majestade toda divina Diante do mundo inteiro E perante todos os séculos Declarou Todo o poder me foi dado no céu e na terra Notai que o poder de que ele fala Lhe foi dado Logo mereceu este poder Reparai-os em segundo lugar Que todo o poder lhe foi dado Logo já não existe na terra Outro poder senão o de Jesus Cristo O poder lhe foi dado Pela Santíssima Trindade Por consequência O poder dos reis Dos príncipes E de toda autoridade constituída É o poder de Jesus Cristo Assim nos explica São Paulo Não há poder senão o que vem de Deus Eis a origem do poder Todo o poder vem de Deus E não pode vir de outra parte Senão de Deus Todo o poder foi confiado a Cristo E vem de Cristo 29 Daí podeis depreender Que Jesus Cristo Exerce um poder Verdadeiro Sobre todas as sociedades A resposta a esta questão É claramente afirmativa Primeiro Como diz o Papa Leão 13 A autoridade Pertence Essencialmente Como coisa própria A toda a sociedade Sem autoridade Não há sociedade Toda a sociedade É regida pela autoridade Estabelecei uma aproximação Entre estas verdades E conseguireis concluir o seguinte A autoridade Que se encontra Numa sociedade Ou num país É dada por Jesus Cristo Dele procede E dele depende Logo Esta autoridade É necessariamente De tal natureza Que deverá se submeter A Cristo Por este mesmo fato Jesus Cristo É o verdadeiro Rei das sociedades Cuja autoridade Ele pertence 30 Pio XI Fala também De um poder legislativo Executivo E judicial Seria Jesus Cristo Revestido deste Trípulo poder? Afirmativamente De fato Não se compreenderia Um poder Que não gozasse Desta prerrogativa De Legislar Julgar Absolver E condenar Este triplo poder É a consequência Necessária Da autoridade Com que Deus Revestiu Jesus Cristo 31 Há ainda Outra razão Que justifica A realeza Social De Jesus Cristo Na natureza Mesma De toda a sociedade E especialmente Na sua finalidade E nos seus fins Encontramos Uma nova prova Da realeza De Jesus Cristo Sobre toda A ordem social 32 O objetivo De toda Sociedade Não será Estabelecido Pela autoridade Afirmativamente Reconhecer Que a autoridade Existe Numa sociedade É afirmar Que esta autoridade Deve conduzir A sociedade Ao seu fim Este fim Está determinado Pela união Das vontades Que tendem A realizá-lo O propósito Da sociedade Pode ser encarada Sobre o seu ponto De vista Especial e próprio Mas este ponto De vista Não pode nunca Permitir Que se perca De vista O fim supremo Ora Se de fato A autoridade Tem por missão Conduzir a sociedade Que governa Para o seu fim É evidente Que a autoridade Que procede De Cristo E não é inútil Insistir Toda autoridade Procede dele Deve ter por fim Último O mesmo fim Da vida E morte De Jesus É possível Que Jesus Cristo Aceite delegar A quem quer que seja Uma autoridade Sobre a qual Não conservaria A sua autoridade Própria Na perspectiva Do objetivo Final Da sua redenção Igualmente É-lhe impossível Renunciar A menor parcela De autoridade Sobre os meios A empregar Pela sociedade Para alcançar Os seus fins Ou sobre as autoridades Que se uniram Em sociedade Sociedade Das nações Lição 5 O caráter espiritual Da realeza De Jesus Cristo 33 Que outra característica Possui a realeza Social de Cristo O Papa Pio XI A explica Com os seguintes termos Porque julgaram Equivocadamente Que o Messias Devolveria a liberdade Ao povo judeu E restabeleceria O reino de Israel Cristo desfez E refutou Esta ideia Essa ideia Vamente esperançada Quando a multidão Maravilhada Queria proclamar-lhe Rei Cristo recusou Este honroso título Fugindo e escondendo-se Na solidão Finalmente Em presença Do governador romano Declarou que o seu reino Não era deste mundo Os evangelhos Descrevem este reino Como um reino Cujo ingresso Exige uma penitência Preparatória Ingresso Que por sua vez Só é possível Por meio da fé E do batismo O qual se bem É um rito externo Significa e produz A regeneração Da alma Este reino Se opõe somente Ao reino de Satanás E a potestade Das trevas E exige De seus súditos Não somente Que com o desprendimento Espiritual Das riquezas E dos bens temporais Observem Uma moral pura E tenham Fome de justiça Mas também Exige Ademais A abnegação De si mesmo E a aceitação Da cruz Cristo como redentor Resgatou a igreja Com seu sangue E Cristo como sacerdote Se ofereceu A si mesmo E segue Se oferecendo Perpetuamente Como vítima Pelos pecados Do mundo Quem não vê Portanto Que a dignidade Real do Salvador Participa E mostra A natureza De ambos os ofícios Por outra parte Incorreria Em um grave erro O que negasse A humanidade De Cristo O poder real Sobre todas E cada uma Das realidades Sociais E políticas Do homem Já que Cristo Como homem Recebeu de seu pai Um direito absoluto Sobre toda a criação De tal maneira Que toda ela Está submetida A sua vontade Entretanto Entretanto Enquanto viveu Sobre a terra Cristo se absteve Totalmente Do exercício Deste poder E assim como Então desprezou A propriedade E a administração Dos bens humanos Assim também Permite E segue Permitindo O uso Destes A seus possuidores Expressa bem Esta permissão O conhecido texto Não arrebata O reino temporal O que dá O reino celestial 34 Explique este caráter Espiritual Da realeza De Jesus Cristo Lembrai-vos De tudo O que já foi dito Até agora Em virtude Da união Hipostática E da sua ação Redentora Jesus Cristo Possui Toda a autoridade Sobre todas As criaturas O homem Deve alcançar A sua finalidade Por Jesus Cristo Jesus Cristo É o caminho A seguir Para obter A salvação A verdade Destinada A esclarecer Todo o homem Vindo ao mundo A vida Que tem A missão De vivificar Todas as almas Pela graça Em virtude De seu poder Soberano Jesus Cristo Deve agir Sobre todo o homem De maneira Ser toda a realidade Para cada um Caminho Verdade E vida Em virtude Deste mesmo Poder soberano Que lhe dá Toda a autoridade Sobre toda a sociedade E sobre toda a autoridade Deverá necessariamente Agir de maneira Que de um lado Nenhuma autoridade Terrena Impeça E possa impedir Jesus Cristo De ser Para cada um Caminho Verdade E vida E de outro lado Que toda a autoridade E toda a sociedade Concorram efetivamente Para constituir Jesus Cristo Para cada um Caminho Verdade E vida O caráter social E espiritual Da realeza De Jesus Cristo Deprende-se Com clareza Perfeita Das considerações Que acabamos Que acabamos De emitir Jesus Cristo É rei Todo o poder Lhe foi dado Até sobre as Coisas temporais Este poder De direito Pode exercer-se Tanto na ordem Temporal Como na ordem Espiritual De fato Limita-se A uma intervenção Espiritual 35 Em que medida Cristo intervém Espiritualmente Nas organizações Sociais Não há limite Na sua intervenção O Cristo Rei deve intervir Por si próprio Ou pela sua igreja Nas constituições Fundamentais Dos povos E dos países Em todas as Organizações Sociais E até na Sociedade Das nações É o único Meio Para o divino Rei Cumprir A sua missão Divino Terrena Que se impôs A si próprio 36 Nestas condições Jesus Cristo É o rei De todas as Nações? Sim Efetivamente Ele é isso Segundo a Palavra do Profeta Todas as Nações Lhe foram Dadas Em herança E o seu Império Ou mais Exatamente O seu Domínio Alastra-se Até os Confins Do mundo 37 As homenagens Públicas Que devem ser Prestadas a Jesus Cristo Deus e Homem Não procedem Do caráter Espiritual De que está Revestida A realeza De Jesus Cristo Efetivamente As homenagens Públicas De adoração E de amor De reconhecimento E de reparação São devidas A Jesus Cristo Deus São São exigidos A Jesus Homem E a todos Os homens Por Jesus Rei Jesus Rei Exerce Uma realeza Espiritual Porque é o Caminho A verdade E a vida Ele Exerce Também Porque ele É próprio Porque ele Próprio Pertence O meio De adorar Dignamente E de prestar Dignamente Todos os Deveres A Santíssima Trindade O cumprimento Destes Deveres Pelo Homem É um Dos objetivos Da peregrinação Terrena De Cristo Pertence Portanto A sua Realeza De impor Estas Homenagens Espirituais Ao homem E a Toda A sociedade Único Meio Para um E para o Outro De alcançar O seu Destino Desesperado Dippant As As Ex As 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 Amém.